Nesse vídeo quero compartilhar um super limite de empréstimo pessoal disponibilizado para mais um inscrito aqui do nosso canal no Santander, tá galera? Esse cliente teve um limite pré-aprovado bem top, tá galera? Bem interessante. Então fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar qual foi o limite que esse inscrito aí recebeu de empréstimo pessoal por esses dias no Banco Santander, tá bom galera? E me conta aqui abaixo se por esses dias você teve algum aumento de limite no cartão de crédito ou até mesmo alguma linha de crédito disponível e qual o valor liberado, ok? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Ah galera, e lembrando que na descrição do vídeo vou deixar alguns links para abertura de contas mais cartão de crédito com boa taxa de aprovação nesse início de ano. E ainda vai estar disponível o link do grupo do WhatsApp para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita, ok? E sem mais enrolação, vem comigo! Bom galera, quem acompanha o canal sabe que por esses dias eu fiz aqui alguns vídeos em relação ao Santander, disponibilizando aumento de limite no cartão de crédito, upgrade também no cartão de crédito, cheque especial e muito mais, né galera? Se você não viu, você pode estar conferindo aí depois os vídeos anteriores que você vai ver, né? Alguns clientes que tiveram aprovação de novos cartões, aumento de limite e também liberação do empréstimo pessoal, ok? Bom galera, e nesse vídeo rápido de hoje eu decidi compartilhar com vocês um print que o inscrito mandou para mim aqui no WhatsApp em relação ao empréstimo pessoal. Galera, ele informou que o limite dele disponível era apenas R$11.000,00, tá? Ele recebe salário, faz movimentação na conta, paga cartão de crédito e vários boletos também, né? Aí boletos de consumo como água, luz, internet e etc. E aí por esses dias ele recebeu nessa notificação a respeito do empréstimo pessoal do Banco Santander, né? Que tinha aumentado de R$11.000,00 para esse valor que vocês podem ver na tela aí galera, ó, R$36.971,00, tá? E outro detalhe bem interessante galera, é a taxa de juros aí desse empréstimo, tá galera? R$2.99,00 galera, é isso mesmo. Ok? Porém, segundo ele a taxa foi R$2.99,00 aprovado, até porque ele tá recebendo aí, né, o salário pela conta do Santander. E geralmente esse tipo de empréstimo acaba tendo aí, né, desconto na folha e gerando uma taxa de juros bem baixa, né, pra quem tá contratando, ok? Me conta aqui abaixo se por esses dias você também teve empréstimo liberado com taxa de juros abaixo de 5%, ok galera? Lembrando que seu comentário é muito importante aí pra nossa comunidade, ok? No demais o vídeo de hoje é esse, um vídeozinho rápido, apenas para compartilhar com vocês esse limitaço aí, né, de empréstimo pessoal disponibilizado para esse cliente, ok galera? Lembrando que sempre a movimentação na conta é muito importante, ok? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho